Capítulo 7 Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados doze mil, da tribo de Rubem, doze mil, da tribo de Gade, doze mil, da tribo de Azer, doze mil, da tribo de Naftali, doze mil, da tribo de Manassés, doze mil, da tribo de Simeão, doze mil, da tribo de Levi, doze mil, da tribo de Issacar, doze mil, da tribo de Zebulon, doze mil, da tribo de José, doze mil, da tribo de Benjamim foram selados doze mil. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertencem à salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, Amém! O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, Meu Senhor, Tu sabes. Ele então me disse, São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O Cordeiro que se encontra no meio do trono, Tchau, tchau.